Fala com a gente, que é a sua Nath. E a sua Isa. O que a gente veio finalmente fazer aqui hoje, depois de um mês afastado do nosso canal? A gente veio trazer um compilado de notícias do K-pop. O que que tá acontecendo aí desde que 2022 chegou pra nós? Gente, a gente passou por bastante coisa nesse ano novo, né? Graças a Deus, tudo deu certo no final, mas a gente acabou ficando impossibilitada de gravar. A gente tava longe da nossa casinha, longe uma da outra, longe de vocês. Os vídeos que estavam entrando eram mais velhos, mais antigos. Então, a gente não tá muito fazendo um vídeo aqui no canal sobre as pautas que aconteceram nesse último mês, que a gente, infelizmente, teve que ficar afastada. Então, agora a gente vai fazer um resumão aqui pra vocês. Qual a nossa opinião também, porque a gente resolveu polemizar. Que melhor maneira de voltar pra esse canal do que ir arrombando o pé na porta mesmo e já macetando todo mundo e dando as nossas opiniões, porque muita coisa, por incrível que pareça, aconteceu nessas últimas semanas. Sim, gente. Mas antes disso tudo, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e comenta aqui embaixo sua opinião sobre essas tretas. Ajuda a gente. A gente ficou muito tempo longe desse canal. O engajamento tá horrível, tá péssimo. O YouTube não tá recomendando. Então, ajuda e compartilha esse vídeo também. E, por favor, vai seguir a gente também nas redes sociais, nossos Instagrams pessoais do canal. Essas coisas todas que vocês já estão carecas de saber, a gente tá em todas as redes sociais e não é difícil achar a gente. Então, já vamos começar esse vídeo falando do casal do ano novo, né, gente? Gente, todos sabemos que todo ano, no dia 1º de janeiro, a Dispete lança um casal. Ela revela pra gente um casal. E todo ano tem sido assim. E todo ano tem sido casais bombásticos. Relembrando que Jenny Kai foi um casal do ano novo. A gente cobra todos os casais do ano novo, desde que a gente começou esse canal. A gente tem vários vídeos sobre casais aqui nesse canal. Inclusive, a gente fez um vídeo analisando as listas, que possivelmente, né, quase sempre são fakes, mas a gente gosta desse suquinho de casal no K-pop. E a gente sempre traz esse conteúdo aqui pra vocês. E agora, né, cara, a grande verdade é que não era o casal bombástico que a gente esperava, mas teve casal de ano novo, sim. E o casal da vez foi a Hyo Min, integrante do Tiara, e o jogador de futebol, Wang Guizhou. E eles foram vistos juntos na Suíça, gente, fazendo um passeio na Suíça. Ano passado eles se aproximaram muito, porque ele, infelizmente, como jogador de futebol, geralmente, né, ocorreu uma lesão com ele. Então ele ficou se tratando, ela ajudou muito e apoiou muito ele nesse momento. Ela também tava se preparando pro tão aguardado comeback do Tiara, depois de elas terem sofrido o pão que o diabo amassou nessa porcaria dessa indústria do K-pop. E teve sido, finalmente, uma batalha judicial de muitos anos pra conquistarem, né, o direito de performar e promover com o nome Tiara. Cara, então parece que o relacionamento foi forjado aí, né, no vale, né, nas coisas ruins da vida, porque nem só de alegria, né, a gente vive. E, cara, é um casal que eu achei foda. Na qual eles adoraram a revelação, ele é um cara bastante famoso por lá, porque, geralmente, né, tipo, jogador de futebol, né, atletas, geralmente, nos países são bem famosos e conhecidos, apesar da gente não ligar tanto, tivemos aí um casal do ano novo. Então, a tradição da despete continua. E saindo de uma notícia boa pra uma outra não tão boa, a gente teve uma polêmica envolvendo o Jay do Day 6. Vale frisar que daqui pra frente a gente vai falar de algumas coisas que são bem polêmicas, a gente tá esperando o cancelamento desse vídeo. Sim. A gente tá esperando gente espumando no Twitter, porque a gente vai não só falar o que tá acontecendo, mas também dar um pouco da nossa opinião. Então, senta aí até o final que só tem coisa bombástica aqui. Não é de hoje que o Jay tem feito bastante live, né, interagindo muito com os fãs, inclusive fazendo exposits da JYP, mas, dessa vez, durante uma live, ele fez um comentário não muito legal sobre a cantora Jamie, né, a cantora coreana que, inclusive, é amiga dele. Ela foi parte da JYP durante muitos anos, eles apresentaram um programa de K-pop junto, entrevistando várias pessoas, todo mundo na internet sabia da interação dos dois, da amizade dos dois, né, eles eram muito próximos, então, veio com um choque, sabe? Os comentários que ele fez na live, ele chamou ela, tipo, de vadia, né, uma palavra em inglês que não é muito legal e tal, uma coisa bem de incel da internet, esses caras aí meio nerds aí que ficam fazendo um tanto de barbaridade, misoginia na internet, o que a gente não esperava, porque o Jay sempre foi um cara muito honesto, ele sempre foi um cara que, tipo, deixou todo mundo ali à par do que ele tava sentindo, fazia exposos da JYP, fazia exposos sobre o mundo do K-pop, ele, infelizmente, né, pra muita gente do FEDU, que ficou muito triste, saiu da JYP, saiu do Day 6, ele tava já enfrentando vários backlashs na internet, por ser honesto demais, então, cara, na nossa opinião, pode até ter vindo de um lugar onde ele foi, tipo assim, incauto e leviando ao tratar de uma palavra tão séria pra se referir principalmente a uma pessoa que era amiga dele, que ele gostava, a gente não deveria tratar os nossos amigos, né, com essas palavras tão esdrúxulas, e, obviamente, a Jamie, por ser uma pessoa tão próxima, ele ficou muito chateada, retweetou na internet, a gente não tem que ficar se sujeitando a essas misoginias, a essas microagressões, principalmente pessoas que gostam da gente, se dizem gostar da gente, a gente não tem que baixar a cabeça só porque é uma pessoa próxima. E diante de toda a repercussão que isso deu, ele teve que virar público pra pedir desculpas, né? Eu queria me desculpar com a Jamie e com todo mundo pelo que eu disse. Foi definitivamente um comentário de mau gosto e me sinto péssima por fazer a Jamie se sentir como ela se sente. O que eu pensava ser uma brincadeira amigável, agora percebi que não era. De forma alguma, eu estava me referindo a qualquer tipo de comportamento físico ou energia, mas sim a áurea do que as pessoas chamam de Betty e achava que os dois eram sinônimos. No entanto, eu entendo que isso não é, de forma alguma, uma desculpa para o meu comentário. Minhas sinceras desculpas à Jamie, assim como a todos que foram feridos por isso. É o mínimo, né? É o mínimo. E a Jamie também veio à frente e chegou a falar algumas coisas dispondo o ponto de vista dela. Jay veio outro dia, tivemos uma conversa, ele se desculpou por suas palavras e erros. Se alguém conhece Jay como amigo ou pessoa próxima, você sabe que ele não estava querendo dizer isso do jeito que ele disse. Ele me prometeu que usaram as suas palavras com sabedoria e eu aprecio isso. Fora de todos os erros, apenas um alerta pra Jay e para o seu futuro. Eu realmente quero que ele siga a direção certa e como amiga, eu queria que ele soubesse que isso é algo que ele precisa repensar e colocar em ação. Eu contei a ele tudo sobre como me sentia e ele se sentiu mal por isso. Cara, a gente tem que estender a mão para os nossos amigos mesmo. Obviamente, assim, na hora que eu vi toda a treta, conhecendo um pouco do Jay e da relação dos dois, porque dá pra ver como é que eles eram próximos, porque eles trabalharam juntos por muito tempo. Dava pra ver que foi um erro impensado, foi uma coisa incauta, que ele falou uma merda por causa que ela mudou um pouco, né? Tipo, o direcionamento da carreira dela, ficou um pouco mais honesta com os fãs depois que ela saiu da Big Three e tudo mais. Então ele fez um comentário que não foi de bom tudo. E vamos falar que a gente virou vovó de novo! E foi confirmado, inclusive, pela SM que o segundo bebê, o segundo filho do Chen nasceu, gente. Sim, ele está entre nós. Não temos nenhuma fotinha do bebê, assim como não tivemos na primeira, mas estamos, assim, muito felizes por ele. Ele já é papai de segunda viagem. Que venha de saúde, né, gente? Que venha com saúde, isso é o mais importante. É o mais importante. Ele está, nesse momento, inclusive, também cumprindo o alistamento militar dele e a gente espera que ele esteja muito feliz com o nascimento dessa criança, que a gente não sabe se é menino ou menina, não foi revelado pra gente, mas muita felicidade pra família. Todo mundo no Twitter já chamando ela de ou ele de janeiro. E, cara, a gente fica muito feliz de que, tipo, o Chen, apesar de toda a revolta, né, de certos fãs, fãs coreanos a princípio, ele está conseguindo viver a verdade dele, ele tem um casamento saudável. E o menino não perde tempo, hein, gente? Eu arrisco a dizer que antes dos 35 vem quatro, viu? Vô! Tamo aí, a gente quer ser vovó mais vezes, Chen. O importante é que ele tem dinheiro pra bancar essas crianças, então continua fazendo, proliferando, porque, olha, deve ser umas criancinhas muito lindas. Eu fico imaginando o Axl de tios. Ai, meu Deus! Tudo na minha carreira. Agora a gente vai numa polêmica real que todo mundo veio cobrar da gente, principalmente porque a gente sempre fala desses tópicos e dessas pautas aqui no canal, e a gente tem um vídeo muito popular sobre a Wendy, né, com um caso muito parecido com o que aconteceu agora. A Darian, do Twice, gravou um story com um filtro muito parecido com o filtro que a Wendy gravou há uns meses atrás e ela foi extremamente acusada de racismo na época. Ai, todo mundo veio cobrar, né, no posicionamento nosso. Falou da Wendy, agora tem que falar da Darian também. Ou só serve pra uma? Vocês odeiam só as canceladas e não sei o que. Vamos explicar o porquê da gente se posicionar contra o que aconteceu com a Wendy, né, a favor, na verdade, da revolta das pessoas e por que a gente vai aqui pra você que tá muito revoltado com o que a Darian fez passar pano. Vamos explicar qual que é a diferença clássica entre os dois casos apesar de serem parecidos. Gente, a primeira coisa aqui que a gente precisa entender a questão da Wendy é bem mais complexa pela reincidência e pelo histórico. A Wendy é uma menina que cresceu no Canadá, ela cresceu tendo muita proximidade com todas essas causas, ela cresceu ao redor disso tudo e não é a primeira vez que ela comete esses deslizes, que ela tem essas atitudes. Ela já fez isso várias e várias vezes, seguidamente, e ela nunca endereçou nenhuma dessas acusações, ela nunca chegou a falar nada sobre isso. Muitas pessoas falam ah, mas ela não pode falar porque ela é uma idol, ela não pode pedir desculpa. Mas e a Giselle do Expa? Ela é uma rookie, tinha menos de um ano de carreira quando ela teve a sua acusação de racismo e ela veio com suas próprias palavras falar sobre isso. E o Randall Street Kids que escreveu uma carta de próprio para falar sobre a polêmica de quando ele tinha 12 anos e não era nem adulto. Se fosse só esse caso da Wendy isolada, se você pegar até o caso da Wendy mesmo, dá para entender o que aconteceu. Dá para entender o que aconteceu. Ela tem um programa que ela é host, chama Young Street, ela pegou um filtro caricato e fez uma piada para anunciar uma pessoa que seria convidado dela no programa. O problema não estava naquilo, o problema já está em um histórico que ela nunca endereçou, que ela nunca olhou de frente, que ela nunca pediu desculpa por fazer. E não adianta falar que ela não sabe, ela fala inglês, já falaram isso para ela em shows do Red Velvet, já gritaram para ela em plateias internacionais. Eu entendo que talvez ela fosse mais tolida naquela época. Ela não é tolida agora. Não é. Ela é parte de um dos maiores girl groups da história do K-pop, ela é parte da maior subunidade da SM agora, ela é uma das maiores idols da história do K-pop e ela já é veterana, ela é uma mulher de quase 30 anos, já deu, é por isso. O que a Da-Han fez foi usar um filtro caricato que está em alta na Coreia sem falar nenhuma coisa errada. Ela ficou simplesmente mexendo a cabeça. Sem nenhum slur, sem nenhuma música, sem nenhuma coisa errada. Ela mexeu a cabeça com o filtro caricato. Se a galera já associa isso à cultura negra, não é com a Da-Han, sabe? Não é com a Da-Han. O filtro é um boneco, um brinco, e estava tocando uma música do Strikis no fundo. Então, assim, são coisas infinitamente diferentes. A Duende não estava sendo cancelada só por aquele filtro. Então, não dá para a gente colocar na mesma... Não dá para a gente comparar os casos porque eles são bem diferentes um do outro. Não está na mesma família. Esse aí, esse aí é o que eu prevejo que vai mais gente espumar no Twitter. Sim, mas a gente não está nem aí no caso. A gente não poderia ligar menos fodas para elas. T.O.P. postou a fotinha no seu Instagram com os quatro meninos do Big Bang. A Lainamp atual, né? É, a Lainamp atual, né, gente? Ele, de Dragon, The Sun e Taeyeon. E isso causou um rebuliço porque tem pessoas aí que, não sei se você sabe, na formação original do grupo, costumavam ser cinco integrantes, mas um deles, né, teve que se aposentar da indústria aí. Enfim. E, assim, muita gente não aceita que essa pessoa saiu e, assim, muita gente falou porque, nossa, não vamos criticar o T.O.P., porque ele sempre apoiou e não sei o quê e blá 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 e agora ele está fazendo isso que a fronte... Ficou o fandom dividido. O fandom dividido já está, né? As veps têm metade das pessoas que apoiam o ex-integrante do grupo e metade das pessoas que são sensatas. E, assim, cara, eu não acho nem que foi um shade, na real. Não. Cara, a gente não acha que os meninos odeiam o ex-integrante. Eles passaram muito tempo juntos, grande parte da vida, a maior parte da vida deles. Os caras definitivamente não devem se odiar. Eles com certeza não se odeiam, mas, assim, gente, o Sungri não faz mais parte do Big Bang. Ponto. A line-up atual não tem o Sungri. Então, ele colocou uma foto que representa a banda, o grupo, atualmente. E, ainda disso, I love my band faz ele muito bem porque é uma banda maravilhosa de se amar. Inclusive, voltem, Big Bang, a gente está esperando por vocês, ansiosamente. Fim, Big Bang. O que for? Cara, vamos falar de tabuzinho sendo quebrado. Você consegue ouvir esse som? Cara, todo mundo sabe, né? Moonbyor, uma mulher muito à frente do tempo dela, né, gente? É a rapper, né, do Mamamoo e Main Dancer. Ela é uma mulher maravilhosa e sempre foi levantada essa coisa de identidade de gênero e construções, né, de gênero em volta de toda a imagem pública da Moonbyor. Ela sempre foi uma menina que não performava a maior das feminilidades heteronormativas e tal. Só que como é do de K-pop, ela sempre foi uma pessoa que nunca ficou endereçando muito isso. O que é normal. A gente não tem que endereçar isso se não é parte do nosso trabalho, sabe? Ela é uma cantora, ela não é uma militante, ela não é paga pra ser militante. A gente tem que militar se a gente acredita, não, porque a gente é forçada. Exato. Enfim. Só que agora isso tá fazendo parte do trabalho dela, sim, porque ela acabou de lançar sua mais nova empreitada na carreira solo. Ela está quebrando totalmente as expectativas de binariedade de gênero. E não é só a teoria de fã, não, tá? Ela mesmo chegou a falar isso em uma entrevista. Até agora eu tenho tentado lançar músicas que não sonhem nem femininas nem masculinas, porque eu acredito que sou bastante andrógina. Quero me tornar uma pessoa que possa desafiar a visão binária de gênero através da música. Cara, isso é tão especial porque a Moonbyor é tão famosa, o Bonamoo é tão gigante. E não só isso, né? Há muito tempo atrás ela lançou a Moonby que tinha a retranação de um amor lésbico, né? Entre duas mulheres. Então, assim, é muito especial ela estar usando a plataforma dela e a voz dela para causas que são ricas a ela. E não cabe a nós também questionar, perguntar, porque a sexualidade dela... A identidade de gênero... Não diz respeito, mas isso já é tão especial. Cara... Ela está lutando e está militando por uma causa tão importante tendo a plataforma e a voz que ela tem. Cara, ela é maravilhosa. Ela é incrível. Ela é tudo. E a gente ama ela. Vamos falar agora de uma treta que, na verdade, a gente não entendeu muito bem o que está acontecendo na cabeça das pessoas, não. A galera está com muito tempo livre para ficar encontrando pico em tudo. Está faltando louça para lavar. Está faltando, gente. E, afinal, o que aconteceu? Foi exposto que a conta oficial do TikTok da Iorina, que foi participante do Girls Planet 999, curtiu um comentário de um fã da Bahia, que é integrante do Kepler, falando sobre todo o hate que alguns fãs dela estavam dando para a Bahia. E isso foi lido por fãs da Bahia como uma afronta, como se a Iorina estivesse incentivando o hate a Bahia. E a guerra foi instaurada, né, gente? O Twitter foi a loucura. A gente sofre muito hate por fãs da Bahia. Tentaram cancelar a gente por causa do vídeo que a gente fez com ela com o Hunei e Kai, que são os irmãos. O vídeo ficou super fofinho. Ficou um amor, gente. Vocês quiserem ver. Por causa das nossas opiniões sobre a line-up final do Girls Play 999. Não sei se vocês lembram, a gente fala isso no vídeo. Não achar um certo hate, principalmente que a Bahia leva. Nossa, sinceramente. Eu acho que é desproporcional. Desproporcional. Desnecessário. E é uma coisa muito louca que a gente, quando a gente está acompanhando a reality show, a gente às vezes milita e briga. Mas na hora que vira o grupo, parece que liga uma chavinha. Vira isso, né, gente? A gente já começa... São nossos protegidos. São nossos protegidos. A gente quer proteger, porque esse é o grupo. Esse é o grupo. Isso. Esse é o grupo que a gente vai estanear. Esse é o Kepler, né? A gente já explicitou várias vezes que a gente não tem nada contra as meninas. Inclusive, a gente gostava de todas. Só que não cobre a incoerência de uma pessoa que está acompanhando uma line-up de reality show, principalmente um reality show musical. A gente vai dar a nossa opinião, sim. Se a gente acha que a pessoa não está tão pronta quanto outros para debutar, sim. Mas depois que acabou a line-up, fechou? Foda-se. Fechou. É o grupo. O grupo está ali. O grupo está ali. E nós vamos apoiar. E é isso que a gente faz. Nós somos um canal de cap-up e a gente vai falar do que a gente quiser. Se vocês não gostam, não é de vocês. Inclusive, gente, não foi nem a Iurina que curtiu esse comentário, tá? Porque veio a toda a equipe da Iurina dizer que quem controla e quem administra as redes sociais e o TikTok dela são staffs. Não foi nem a Iurina que curtiu o comentário. A galera está precisando ficar menos tóxicos. Porque eu entendo que a Barrin sofreu muito hate, então a galera é muito, muito febrosa em protegê-la. Mas a galera está começando a entender um pouco a dosagem. Inspira, gente. A gente sabe como a gente é. Iurina não é inimigo. A gente não é inimigo. Outras pessoas que falaram que talvez não queriam a Barrin não são inimigos, inimigos. É quem fez a menina perder o brilho durante o reality show mandando pra ela ameaças de mortes e afins. Exatamente. Esse próximo tópico a gente vai pisar com bastante cuidado porque, assim... É um tópico sensível. E falar de saúde mental no K-pop já nos causou muito problema e principalmente em relação a esse grupo por causa do histórico. Vocês vão entender. A gente vai falar aqui sobre o SHINee mas especificamente do TMI. No meio de janeiro, agora, no dia 14, foi anunciado que o TMI, que tá cumprindo seu alistamento militar agora, ele passaria a cumprir uma função de apoio como funcionário público devido a problemas como depressão e ansiedade. E dessa forma, ele conseguiria mais tempo pra poder se dedicar ao tratamento dessas doenças, o que ele não tava conseguindo conciliar no exército realmente. E a SM chegou até a dizer o seguinte sobre isso. TMI sofre de depressão e ansiedade e continua recebendo aconselhamento e tratamento durante seu serviço. Mais recentemente, devido ao agravamento da sua condição, foi decidido que ele não poderia continuar uma vida de serviço regular e tratamento ao mesmo tempo. E seguindo a decisão dos militares, ele foi transferido para um papel de apoio. Como tal, ele estará trabalhando como funcionário público e fazendo o seu melhor lá. Lamentamos preocupá-los com as notícias repentinas e a empresa irá focar no tratamento de TMI no futuro e fazer o nosso melhor para que ele alcance a estabilidade. Obrigada. E como funcionário público, ele iniciaria o serviço dele às 9 horas, terminaria ali às 18, então ele conseguiria ter tempo para se dedicar realmente ao tratamento que ele precisa porque saúde mental é uma coisa séria e é uma coisa que precisa ser dada à devida atenção. Uma coisa muito interessante, infelizmente um pouco triste, é que idols que entram nesse ramo cedo demais, o caso TMI durante muito tempo, foi um dos idols mais jovens do K-pop para debutar. Ele é um cara que tem mais de 20 anos que ele está nisso, nessa carreira, nesse mundinho. Então, assim, ele passou a vida inteira dançando, cantando, sendo TMI, ele é muito famoso e não é a primeira vez que ele está passando por algum tipo de assédio moral dentro do exército. A gente também teve problemas com ele no exército logo na hora que ele entrou, de pessoas indo atrás dele nos dormitórios que ele estava e nas bases que ele ficava. Enfim, assediando moralmente ele, deixando ele um pouco com crítico de ansiedade, de pânico. E, cara, é muito triste ver que é muito feliz até a experiência para alguns idols de servir ao exército porque todos eles querem ter essa honraria no seu currículo e de ter esse momento também para ser jovens normais, fazer amizades com homens normais e pessoas normais e viver um pouco fora desse holofote que consome tanto os nossos artistas preferidos. Mas tem vezes que as pessoas não se adaptam e é muito triste de ver que, tipo assim, a curiosidade humana e a falta de sensibilidade das pessoas roubou uma experiência que deveria ser linda para o time e que deveria ser um descanso dessa vida que ele sempre conheceu e que sugou tanto dele apesar de ter dado para ele tantas bênçãos. Então é muito triste, cara. Agora vamos de polêmica que está dividindo os Pink Pendas. Sim, gente. Falando também em coisas tristes, foi anunciado recentemente que Anaun não poderia participar das promoções do próximo trabalho do Wey Pink por causa de conflitos de agenda. Para quem não sabe, a Anaun saiu da Playam que é a empresa do Wey Pink e agora ela é assinada com a YG. E a gente sabe que esses trâmites de um artista sair da empresa não significa que ela sai do grupo e a mesma coisa aconteceu aqui. A gente vai conciliar as agendas de duas empresas para poder fazer o grupo funcionar. Só que nesse caso não deu muito certo. O triste dessa história toda é que esse comeback é muito significativo para o Wey Pink. Inclusive a gente tem um pifo solo da carreira do Wey Pink. A gente ama muito esse grupo e sem sombra de dúvidas é o grupo sênior em atividade mais antigo do K-pop atualmente. Elas fazem comeback e elas disputam com artistas da quarta geração. Elas são muito grandes e lendárias. E é um comeback significativo que marca uns 10 anos de debut do grupo e as meninas tentam em Pink e elas não voltam. São meninas muito aclamadas e muito amadas na indústria. E isso dividiu a opinião porque para muitos fãs meio que estão culpando a Naum. Estavam a princípio pelo menos que a gente já te protegeu de tanta coisa porque a Naum é um membro muito popular do Wey Pink. E ela é uma das membros mais importantes da história do Wey Pink porque ela é uma das grandes faces do K-pop, do Wey Pink e afins. E ela já passou por muitas polêmicas que os fãs obviamente já a protegeram. Então muitos fãs cara, a gente tem que proteger você de tudo e agora você está dando as costas para a gente. E cara, muita gente culpabilizou no início mas agora veio um insider da YG fazer basicamente um expose de anônimo da YG dizendo que é tudo culpa da YG. Sim, gente. A YG fazendo a carga. mais uma vez. E se expose a YG falava principalmente que a YG ao pensar nos preparativos para a carreira da Naum não pensou nem um pouco na agenda com o Wey Pink porque sim, gente. A Naum estava escalada para participar de todas as promoções ao lado das meninas. Acontece que ela também está escalada para fazer um drama e a YG estava com uma dificuldade de conseguir horários para encaixar as gravações do drama com a promoção junto com o Wey Pink. E o que a YG fez? Simplesmente cancelou a aparição dela com o Wey Pink para poder priorizar o drama sendo que isso poderia ter sido facilmente conversado até por ser um comeback tão especial quanto esse. E cara, uma coisa que deixou todo mundo em frangalhos porque a Naum está na gravação vai participar do MV mas do dia para a noite nos 45 segundos do tempo tipo assim, cancela todas as promoções e as meninas vão ter que rearranjar coreografias, linhas. Então foi de uma falta de profissionalismo e que como as pessoas não sabem tudo que acontece por trás das câmeras e dos panos estava todo mundo com pano na Naum a menina deve estar em frangalhos indo dormir todo dia chorando por causa de um tanto de hater na internet sendo que é tudo culpa dessa empresa de merda por que as pessoas assinam com a YG? Eu sei que é um prestígio você é da casa do Big Bang do Tony One do Black Pink que é afins mas não gente, mas não não faça isso em pleno 2022 em pleno, né segundo Idol Seniors ainda sabe, não sim, não gente, chega assinem com a YG por favor de verdade sério muito triste tudo isso que está acontecendo porque vai privar a gente dos maiores stages do A-Pink porque com certeza vai ser um comeback foda porque as meninas só entregam coisa de qualidade e não vai ter na mão porque nossa e não vai ter tipo a face do grupo muito escroto e por último a gente vai trazer aqui uma polêmica que aconteceu por causa de Girls on Top pra quem não sabe Girls on Top é o mais novo super grupo da SM juntando grandes idols femininas a gente tem o Super M que juntam grandes super idols masculinos e agora a gente tem o Girls on Top e o debut foi feito com a música Step Back essa música tem pessoas lendárias ela é composta por Boa, Taeyeon, Wendy Surgi, Winter Karina Hyoyeon é tudo tem todas as maiores aces do K-pop lá nesse grupo assim como o Super M e a música Step Back é sobre rivalidade feminina sim gente as meninas ali brigando por causa de um homem né o interessante que causou revolta na galera é porque tipo é um grupo sobre empoderamento feminino chamado Girls on Top Garotas no Top e a letra é literalmente descascando outra mulher você nunca vai chegar no meu nível você nunca vai ter o meu macho e você é uma fracassada basicamente é essa letra e é sem meme isso é muito discrepante com as integrantes do grupo porque mesmo a Coreia ser um país bem atrasado em discussões sociais no geral todas elas já tiveram alguma coisinha já falaram alguma coisa sobre o feminismo já falaram sabe empoderaram outras mulheres sejam em músicas sejam em algum reality show ou em algum programa de TV todas elas já fizeram alguma coisa em prol dessa causa sabe então ver elas cantando esse tipo de música né essa letra causou revolta em muita gente é pegou num lugar errado agora a gente vai dar nossa opinião porque é uma polêmica boba que nunca vai ser interessada pela Coreia ou pelas integrantes porque a gente às vezes vai cantar músicas que tem muita profundidade às vezes a gente vai cantar músicas sentando a minha pica e sem muita profundidade e tudo bem porque a arte é subjetiva a nossa opinião é é de bom tom não é de bom tom não é de bom tom é porque o problema todo é que não casa com a imagem que o grupo quer vender é girls on top e a gente vai deixar outras girls on the bottom é só a gente no top e outras garotas na vala feio foi mal pensado e foi mal direcionado mas ao mesmo tempo gente é só uma música também não é uma guerra não é pra gente também ficar descascando é só uma música é uma música boa com uma coreografia foda com uma pessoas incríveis com uma ponte foda então assim vamos ouvir mais e pensar menos no conteúdo porque eu não acho que era o conteúdo que eles estavam querendo eu acho que o conteúdo talvez seja a formação do grupo e a ideia do grupo e não talvez o debut sim exatamente gente então vamos pensar um pouquinho vamos desligar um pouquinho as vezes as vezes faz bem sabe só desligar um pouquinho e se divertir ouvir a música dançar cantar só por um momentozinho essa música literalmente é a personificação daquela frase ignorância é uma benção porque antes todo mundo sabia da letra teve todo mundo a mano e cara assim a gente mudaria isso se eu fosse a diretora criativa ou você por trás do projeto girls on top eu não daria essa música pra elas principalmente pra ser o debut do grupo mas assim já que aconteceu foda-se vamos só ouvir vamos curtir elas estão amarraduras no projeto é uma letra podre mas a música é ótima exato quantas letras podres e músicas ótimas que a gente não tá aí cantando os bailões da vida a gente pode listar várias então é isso gente espero que vocês tenham finalmente entendido né todas essas coisas que aconteceram no kpop se você vem cancelar a gente volta pro twitter que aqui não é o seu lugar vai embora vai embora e é isso gente amamos vocês estamos finalmente de volta vídeo aqui toda terça quinta e domingo lives nas quartas vai seguir a gente nas redes sociais no nosso segundo canal Nat e Isa e é sobre gente então é isso gente com um beijo adião tchau tchau